As quedas da soja vêm causando fortes impactos na economia e em diversas áreas, inclusive há impacto direto no mercado imobiliário. Hoje eu converso com Nilo Ourik, empreendedor e especialista em venda de fazendas. Nilo, bem-vindo, nos explica um pouco a relação da queda nos preços da soja e o impacto direto no mercado de imóveis. Oi, Elidio, obrigado pelo convite. A soja, muitas vezes as pessoas não entendem. Não tem nada que ver. O povo da cidade acha que é simplesmente que a soja subiu, caiu, o produtor está aproveitando. E na prática não é. A gente vê, principalmente nesses momentos, um ano... Não é só Rio Grande do Sul é seca, mas independente da seca, muita gente faz compras em reais, tanto de terra quanto de imóveis urbanos. e na hora de receber depois é em grãos. E dá uma diferença absurda. Pega aí um valor, pega 100 mil reais. Tu precisa hoje, para pagar uma parcela de 100 mil reais, 200, mínimo 270 sacas a mais do que no mesmo período de abril, final de abril do ano passado, neste maio. Então, isso é um impacto absurdo, porque a maior parte dos produtores, como tu conhece bem, não são grandes produtores. E isso representa 270, 260, 170 sacas. Um ano bom representa, no mínimo, 4, 5, 6 hectares. E dá a diferença. Para alguém que planta 100 hectares, já é 6% só numa prestação. E daí não falo nem só do mercado imobiliário, do mercado como um todo. Tem muita prestação a ser paga aí, além dos custos. Se fizesse uma compra lá em valores, quem não travou em grãos, até numa cerealista, num lugar que não travou em grãos, tem quantos que pagam o banco. O banco tu não é travado em soja, em grão, tu trava em valores. E agora vai chegar a final de maio, geralmente os pagamentos são a final de maio, junho. E a maioria não vai ter, mesmo quem produziu bastante, vai ter um custo muito maior para fazer esses pagamentos. E a gente sabe que o produtor sobra um pouco de dinheiro, faz prestações, seja em maquinários ou imóveis mesmo, compra imóveis urbanos. Há uma disparidade em muitos lugares também, falando agora do rural, que é o nosso carro-chefe. Em muitas regiões tu vende em grãos. Esse não muda. Se tu vende em grãos e compra em grãos, tu tem que ter o produto. Não muda o valor, muda o valor final do hectare. Mas quando tu vende em grãos e compra em outro lugar em valor, isso muda. Um exemplo clássico, Rio Grande do Sul, metade norte, metade sul. Tocantins é muito, se fala muito ainda em valores. Não só Tocantins, mas se pegar o Tocantins, que é quase só em valores. Mato Grosso é um pouco diferente. Tem lugar aqui em Rio Grande do Sul, que tem regiões que são em grãos, tem regiões que são em valores. E essa disparidade. Daqui a pouco tu vendeu lá a 500 sacos e comprou uma área a 25 mil. Bobeia, do jeito que caiu essa área, precisava, nesses 500 sacos tu compraria e tu pagaria, dava 4 por 1. Do jeito que caiu o bobeia, tá dando 2 por 1. 2,5. Então, isso tudo causa, claro, mas é o risco que tu assume quando tu quer fazer, vender no formato, porque às vezes tu tava ganhando também. Mas eu falo muito mais em negócios que não tem envolvimento direto com soja. Esses negócios aí complica pra quem tem essa dívida em soja. Porque não tem como travar. Não sei como a gente falou, banco tu não vai travar em grãos. Uma consultora, alguns fazem, mas legalmente não é permitido tu colocar sacas de soja pra receber num apartamento. Então, tudo isso causa muito impacto, sim, e a gente percebe que se não houver uma mudança. E a gente já viu, já viu esse filme, mas de maneira diferente. Em outros momentos, o soja caiu, a gente sabe, tu acompanha há muitos anos também. Só que esse ano, pegando algumas regiões, tu tem queda do valor com seca. Isso impacta mais ainda. Sim. Porque tu não tem o grande... Você citou, inclusive, o estado do Rio Grande do Sul, que passou por uma estiagem bem forte, e também citou outros estados que têm relação forte com a produção de grãos. Eles também têm impacto de áreas urbanas também, mesmo falando sobre o agro e os imóveis? Muito, por isso se for dizer. Vamos pegar a região, uma região que é riquíssima, do agro, famosa, por corredor verde ali, Lucas, Sinop, Mutum, aquelas cidades todas ali, Sorriso, aquelas cidades ali todas são construídas o mercado imobiliário urbano em cima do agro. 100% agro. Elas agora, depois, começaram a industrializar, tudo mais, mas a indústria é agro também. Então, essas cidades aí, o impacto é total, mesmo não tendo seca, porque a seca é só um dificultador, a maior parte não tem grãos. mas vamos pegar a Sinop, uma cidade riquíssima, o agro produz muito, mas a tua produção por hectare continua igual, não aconteceu nada, o ano foi perfeito, não aconteceu nada, mas tu pega em termos de valor monetário, o que tu produziu, se era, vou botar lá 10 mil, 10 mil, 9 mil reais, para arredondar como está mais ou menos hoje, 9 mil reais por hectare, caiu para 6 mil, o teu poder de compra, o teu pagamento, caiu no mínimo 30% em relação ao ano passado, então isso aí dá um impacto no mercado imobiliário violento. Uma estabilidade, não é, Nilo? Total, porque daí fica o produtor, sem saber se vai ter valor, porque daí tu pega, tu tem lá, teu mesmo número de sacos, constantemente, não tem valor que tu tinha antes, então causa, o produtor fica inseguro, quem tem para receber, já não sabe se vai receber, muita gente procurando para tentar jogar mais um ano, ajustar, pagar um pouco e deixar, o que é interessante, isso, casos com a gente também, se eu fosse procurando para renegociar prazos de pagamento, para ver se, uns porque não tem produto, em função do ano, e outros para ver se consegue dar uma ajustada e melhorar valores, então, impacta muito. Correto. Nilo, chegando ao fim da nossa conversa, existe uma projeção que possa ser feita, mesmo que não oficial, um aumento na compra e venda de terras rurais? O mercado de terras, ele não muda, porque assim, é diferente, e que nem os caras, vai baixar a presta, eu nunca vi presta de terra baixar, ele pode ser ajustado, só, tu diz isso, mas eu vendi a minha terra por menos do que eu pedia, sim, pedir, é uma coisa, e valer em algum momento naquele mercado, é bem diferente do que tu pedia, mas o impacto, porque sempre tem, o mercado da terra, tem muitos, tem muitos canais de entrada, está uma época só o sojeiro, está o sojeiro forte, daqui a pouco agora mesmo, voltou, a procura muito grande por áreas para mato, que era uma área que estava parada, para celulose, para madeira mesmo, isso aí mudou bastante nos últimos meses, vinha numa recessão forte nos últimos anos, aquele produtor, aquele produtor, o pessoal de outros setores, da indústria, do comércio, não está sendo impactado diretamente, porque é dinheiro, então isso aí vai continuar com o poder dele de compra também, então, o pessoal segura um pouco, porque o grande, quem procura bastante é o sojeiro, mas há uma readequação de mercado, mas o mercado não para, tem, isso não existe, porque sempre tem o que está ficando rico, tem o que está ficando pobre, tem o que está casando, tem o que está separando, então o mercado imobiliário tem esse cenário de um pouco diferente, porque com soja alto, soja baixo, as pessoas não tem como deixar de negociar, não tem como deixar de plantar, então eu vejo que assusta no primeiro momento e deve um pouco dar aquela alinhada dentro. Certo, Nilo, muito obrigada pela tua contribuição, conto com você para mais informações sobre esse mercado imobiliário rural. Precisando, estou à disposição, muito obrigado, sucesso para vocês aí. Obrigada, Nilo. Obrigada,